Hum, infelizmente, o AVC e o derrame são doenças que matam muitas pessoas no mundo. Antigamente, muitas com mais de 60, 70, 80 anos. Hoje em dia, alguns jovens. Confira, 30 famosos que partiram vítimas de derrame e AVC. Bloco social, começando. Oi gente, vamos começar o vídeo então pelo ator e cantor Arthur Singer. Ele participou de alguns comerciais de TV, séries da Netflix e também foi cantor do Canta Comigo, o time da Record. Faleceu aos 13 anos, vítima de um AVC hemorrágico em 2023. Muita gente não acreditou. AVC em alguém com 13 anos de idade? Pois é. Aos 32 anos de idade, Julier Rodrigues, que foi um maquiador super conhecido no meio sertanejo. Trabalhou com Maiar e Maraíza, outras duplas e também cantoras, nos deixou aos 32 anos. 2023 foi um ano bem difícil para Maiar e Maraíza e vários de seus fãs que conheciam o Julier. Chegamos a Ligia Fazio. Ela que era um influencer paulistana, moradora de Taboão da Serra e super conhecida nas redes sociais. Desfilava, brilhava, se apresentava como alguém que entendia de moda. Ela faleceu aos 40 anos de idade em 2023, vítima de um AVC causado por silicone industrial que se espalou pelo seu corpo. Já Michelle Milbol era super conhecida no samba e no pagode em Santos e também em várias escolas de samba, seja do Rio ou de São Paulo. Era uma moça muito querida e sempre cheia de alegria. Muita gente não acreditou quando ela foi encontrada sem vida em casa, aos 40 anos de idade, em 2022, vítima de um AVC. Josie Oliveira atuou lá no BBB9. Era uma das pessoas mais queridas daquela edição. Quando deixou a casa mais famosa do Brasil, também atuou como cantora. O que muita gente não sabia era que ela tinha um tumor cerebral que acabou causando um AVC. Josie chegou a passar por cirurgia em 2021, mas faleceu aos 43 anos. O nosso querido Tom Vega, o Louro José, o primeiro, nos deixou aos 47 anos em 2020. E muita gente não acreditou quando, num fim de semana, um cara com 27 anos de idade foi encontrado morto em casa, vítima de um AVC. Que pena! Na nossa lista, grandes nomes da TV. Regina Goulart foi Miss Brasil, atuou em várias novelas como A Viagem, Felicidade, grandes nomes como Vereda Tropical. E ela nos deixou também vítima de um AVC aos 59 anos de idade, em 2013. Era considerada uma das mulheres mais lindas da nossa TV. Chegamos a um ator que, bom, fez parte da juventude de muita gente que curtiu os anos 90 e anos 2000. Luke Perry participou de Barrados no Baile e vários filmes e séries de Hollywood que fizeram sucesso aqui no Brasil. Tá lembrado de Barrados no Baile? Eu tô. Ele faleceu aos 52 anos de idade, em 2019, depois descobriram que a causa da morte foi um AVC. E Ara Rissa era a voz de muita gente no cinema, inclusive da Arquina, um sucesso dos anos 2020. Ela partiu vítima de um AVC aos 56 anos de idade, em 2021. Mas sua voz continua por aí, ecoando em muitos filmes super legais. Grande profissional. O ator Jário Lourenço fez muito sucesso em Vale Tudo. Participou de Meu Bem, Meu Mal, Malhação e várias novelas da TV Globo. Mas se afastou da TV nos últimos anos. Muitos amigos disseram que ele tava super triste porque não conseguia mais atuar na TV. Nos deixou aos 60 anos de idade, em 2021. Chegamos a uma apresentadora do SBT em Pernambuco, no Recife. Graça Araújo brilhou na TV pernambucana. Ela nos deixou aos 60 anos de idade, em 2018, também vítima de um AVC. Com certeza, os pernambucanos sentem muita falta. Falta a gente sente também da atriz Heloísa Razo. Ela que atuou em Os Trapalhões, fez Sassaricando. Seu último trabalho na Globo foi a novela Anjo de Mim, lá em 1996. A atriz, mesmo assim, longe da TV, era muito querida e admirada por todos. Nos deixou vítima de um AVC aos 64 anos de idade, em 2019. Hoje tá brilhando no céu. Chegamos a Emílio Santiago, um dos maiores cantores da MPB. Emílio, que era bissexual pra muita gente, faleceu aos 66 anos de idade, em 2023. Dizem que, até hoje, os filhos estão brigando pela herança desse grande cantor. Herança mesmo foi sua música e sua voz. Vamos que a gente chega a um humorista super querido de todo mundo. Gil Broadway. Ele que atuou muito tempo na MTV e nas redes sociais era muito querido. Gil Broadway tratava um câncer quando teve um AVC no finalzinho de 2023 e faleceu aos 66 anos de idade. Grande humorista. A nossa querida Nádia Carvalho era atriz, atuou na escolinha do professor Raimundo e também era dubladora. Fez parte do filme Os Incríveis e muita gente lembra com saudade. Ela nos deixou aos 67 anos de idade, em 2022, vítima de um AVC. Na nossa lista, outra grande atriz muito querida do público brasileiro, das novelinhas infantis USBT, de várias novelas na TV Globo, Noemi Gerbelli. Ela brilhou muitos anos na TV, mais de 20 anos. Faleceu aos 68 anos de idade, em 2021. Na nossa lista, outro grande ator de mais de 40 anos atuando na TV. Na Globo, na Record, no SBT, Roberto Lopes fez vários trabalhos, muitos ligados à polícia. Sempre foi delegado, policial. Faleceu aos 83 anos de idade, em 2020. Com certeza você lembra dele em alguma novela. O nosso querido Nildo Parente brilhou em várias novelas, como Paraíso Tropical, atualmente no ar na TV Globo e vários outros trabalhos. Atuou também na Record. O ator faleceu aos 77 anos de idade, em 2011. E foram muitos os trabalhos na nossa TV. Grande ator. Joemi Batting era jornalista e economista. Atuou muitos anos, mais de 20 na TV Globo. E seus últimos anos de vida, ele atuou no Jornal da Band. Muita gente lembra com saudade. Ele também foi vítima de um AVC, aos 75 anos de idade, em 2012. Faz 12 anos que ele partiu. Você sabia? Humberto Magnani atuou em novelas como Felicidade, Gabriela. Pois é, seu último trabalho na TV foi Velho Chico. Ele faleceu durante as gravações da novela lá na Bahia. Tinha 75 anos de idade quando nos deixou em 2016. Grande ator. Será que você lembra dessa mulher? Bom, se você tem mais de 40, 50 anos, acredito que sim. Jane Birkin cantou Nemekitpá, uma música proibida em muitos países. Muita gente não sabia. Ela estava afastada como atriz e como cantora. Faleceu aos 76 anos de idade, no finalzinho de 2023. Grande cantora. O ator Luiz Parreiras brilhou em vários filmes, ao lado de Mazaropi. Atuou em várias novelas como Mandala, Roda de Fogo. E seu último grande trabalho na TV foi em O Rei do Gado. Ele faleceu aos 78 anos de idade, em 2020. Um grande ator brasileiro. Quando esse cara falava, muita gente ficava de ouvido atento. Cineasta, jornalista, comentarista da TV Globo, Arnaldo Jabor. Ele sofreu um AVC em 2021 e passou muito tempo no hospital, mas infelizmente partiu aos 81 anos de idade em 2022. Era muito querido dos brasileiros. A atriz Regina Viana. Atuou em várias novelas da Globo, principalmente nos anos 1970. Seu principal trabalho na emissora foi a novela Dancing Days. Mas ela se afastou da TV nos anos 1980 e não retornou mais. Faleceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vítima de um AVC aos 81 anos de idade, no início de 2024. Aderbal Freire Filho, pernambucano, ator, diretor de teatro, era marido da atriz Marieta Severo. Era um dos caras mais queridos do teatro brasileiro. Ele também foi vítima de um AVC aos 82 anos de idade, no finalzinho de 2022 e deixa muita saudade. Claro que saudade a gente sente do Bira. Quem acompanhou ele no Jô Soares 11 e meia do SBT, no programa do Jô na TV Globo e aquela gargalhada inesquecível. Bira partiu, vítima de um AVC em Minas Gerais aos 85 anos de idade, em 2019. Mas a gente guarda boas recordações desse cara sempre simpático. Simpático também era Milton Gonçalves, ex-político, ator, atuou na TV Globo, fez filme, teatro e era, e é, muito querido pelo público. Milton Gonçalves nos deixou aos 88 anos de idade, em 2022. Ele sofreu um AVC e passou um tempão no hospital querendo ficar aqui entre nós. Lúcio Mauro é o pai do Lúcio Mauro Filho e era um ator super querido do cinema, das novelas, fez Elas por Elas, fez Escolinha do Professor Raimundo, fez muita coisa legal na TV brasileira. Ele passou muito tempo vivo ainda depois de sofrer um AVC e nos deixou aos 92 anos de idade, em 2019. Chegamos a ela que brilhou no cinema durante mais de sete décadas. Beth White participou de muitos filmes, muita gente lembra dela em American Pie e filmes teen jovens aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Nos deixou aos 99 anos de idade, trabalhou até quase 100 em 2021 e foi vítima de um AVC. Chegamos a Kirk Douglas, um dos maiores galãs da história do cinema mundial e ele viveu 103 anos. O pai de Michael Douglas era super querido e com mais de 90 ainda era considerado um super galã. Ele partiu aos 103 anos em 2020, vítima de um AVC. E aí, quem deles marcou sua história? Faltou alguém nessa lista? Aperta no sininho, deixa seu comentário, diz de onde você fala. Bloco social, tchau, tchau.